Item 21, processo 48.535.03.2009.79, pedido formulado pela empresa Terra Verde Bioenergia Participações S.A. de revogação da autorização que lhe foi conferida por meio da resolução da autorização de 1979 de 2009 para replantar e explorar a Terra Verde localizada no município de Nova Andradina, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, a Terra Verde Bioenergia requeriu a revogação da autorga para a implantação da UTE Terra Verde I, com 140 mil kW de potência instalada. A SRT consultada ponderou a necessidade de rescisão do custe, que foi celebrado com a ANS, e também do CCT, que foi firmado pela geradora com a brilhante transmissora de NGSA. A SCT, por sua vez, informou que foram previstas no contrato de concessão 8 de 2009, da brilhante, instalações de rede básica, ICGs e IEGs para conexão e escoamento da energia elétrica geradas pelas UTEs Terra Verde I, Amandina, Ivinhema e Serona, todas participantes da chamada pública 1 de 2008. Observou a SCT, ainda que, por não terem sido celebrados com a brilhante, os SCTs referentes às termoelétricas Ivinhema e Serona, haveria apenas a implantação de uma unidade transformadora de 225 MVA, no lugar de duas, uma vez que houve a redução do número de geradoras que precisariam da conexão. E observou, por fim, que com a desistência da UTE Terra Verde I, as instalações da subestação Ivinhema passariam a ser utilizadas apenas pela UTE Amandina, a qual passará a suportar todos os encargos de conexão. A brilhante, em 28 de julho de 2011, informou que estavam em curso as tratativas para a rescisão do CCT e questionou sobre a possibilidade de ser acolhido um pedido formulado pela Terra Verde Bioenergia de que, após o pagamento da indenização devida à transmissora, e indenização essa devida em razão da necessidade de rescisão do CCT, se poderiam ser transferidos à geradora os ativos inerentes ao seu projeto de conexão, ativos esses que foram construídos pela transmissora. Por memorando, a SCT opinou pela possibilidade de transferência dos ativos desde que houvesse acordo entre as partes e informou que apenas os valores das garantias financeiras executadas seriam repassados à transmissora, que seriam, na verdade, usados para a redução dos encargos. A SRT afirmou não haver respaldo para a consideração dos valores pagos pelo ressarcimento decorrente do encerramento do CCT para fim de possível revisão dos encargos e opinou pela impossibilidade de transferência de ativos. Em 19 de setembro de 2011, a Terra Verde apresentou um instrumento particular de destrato celebrado com a Brilhante como comprovante de pagamento à transmissora de R$ 620 mil referentes à rescisão do CCT. Por meio do memorando 152, a SFF, na linha do posicionamento da SCT, afirmou que, como as instalações não serão mais construídas, os equipamentos e materiais adquiridos após os acertos indenizatórios já efetuados pela Terra Verde podem ser a ela transferidos. Por meio da nota técnica 80 de 2012, a SCG conclui pela possibilidade de transferência dos equipamentos, haja vista que esses ativos não compõem aqueles utilizados na rede básica e não são remunerados pela RAP, bem como opinou pela revogação da outorna. Consultado, a SRT informou que a desistência da implantação da Terra Verde não acarretará a ociosidade das instalações da rede básica ou prejuízos para outros agentes. É o relatório Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretores, sobre a revogação da outorna, ela encontra previsão no ato normativo e, no caso, como mencionado pela SRT, a desistência da implantação do empreendimento de geração não acarreta prejuízos a demais agentes ou aos usuários do sistema, dado que não há ociosidade para as instalações da rede básica. Sobre a transferência de ativos, e aí eu estou no item 14, a SCT, a SCG e a SFF afirmaram ser possível essa operação, ou seja, a transferência dos ativos da transmissora para a geradora que não mais vai ser implantada, e observaram que essa possibilidade de transferência decorre do fato desses equipamentos não serem mais necessários à transmissora e não serem remunerados pela RAP, bem como já terem sido ressarcidos pelo gerador. A SRT opinou pelo indeferimento, dado que é a obrigação da transmissora de transferir esses ativos à distribuidora local. Quanto à alegação de que os ativos não são remunerados pela RAP, essa afirmação feita na instrução do processo não corresponde ao que consta do contrato de concessão. O que se percebe da cláusula sexta do contrato é que a RAP, a brilhante, se divide em três parcelas, entre as quais aquela referente às ICGs no valor de aproximadamente 9 milhões. Eu estou no item 17. Portanto, não procede a alegação de que os ativos não são remunerados por RAP. Sobre o aproveitamento dos ativos, é importante observar que a transmissora pode dar outra destinação a esses ativos. Ou seja, o fato da geradora não mais ser implantada não significa que a transmissora não possa dar outra destinação ao que consta da cláusula 20 do contrato de concessão. Por fim, esse pagamento que foi feito pela Terra Verde, a brilhante, não significa a aquisição dos equipamentos, mas apenas um ressarcimento à transmissora, dado que não haverá mais a percepção de RAP em razão de a geradora não mais entrar. Portanto, não há como entender que esse pagamento equivale à aquisição pelo gerador daqueles equipamentos que a transmissora utilizaria para implantar a ICG destinada a atender o gerador. Por fim, a SRT destacou que, conforme previsto no contrato de concessão da transmissora, da brilhante, o qual tem fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Resolução Normativa nº 320, esses ativos, em 1º de julho de 2025, devem ser doados sem ônus para a concessionária de distribuição. Portanto, não pode a transmissora aliená-los, uma vez que eles possuem destinação específica prevista no contrato de concessão. Do expor-se considerando que, com essa do processo em tela, voto por revogar amigavelmente a autorização, objeto da Resolução Autorizativa nº 1.979, de 2009, para implantar e explorar a Terra Verde 1, localizada no município de Nova Adrandina, Mato Grosso do Sul, indeferido o pedido de transferência da brilhante, para a Terra Verde, Bioenergia e Participação S.A., dos ativos inerentes ao projeto de conexão da UTE Terra Verde 1. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. E o proclamado que a diretora decidiu revogar a autorização, objeto da Resolução Autorizativa nº 1.979, de 2009, indeferido o pedido de transferência de ativos inerentes ao projeto de conexão da UTE Terra Verde 1.